Fala, Techers! Seja bem-vindo à Tech Week, a sua Weekend Vídeo do canal Tech Zoom. Aqui você vai aprender os principais termos e conceitos do mundo da tecnologia. E hoje, o que é um smartphone? Smart quer dizer inteligente ou esperto. E fone é telefone. É daí que vem o smartphone ou o telefone inteligente. Mas se você pensa que a ideia de juntar um computador a um telefone para criar um smartphone é um conceito recente, você está bem enganado. O primeiro conceito de telefonia com computação foi criado pelo Nikola Tesla em 1909. A ideia do Tesla era juntar aqueles telefones que existiam na casa das pessoas a um computador. E com isso, conseguir fazer alguns cálculos bem simples. Mas o primeiro protótipo realmente funcional de um smartphone só surgiu em 1971, criado por um engenheiro da Boeing. Mas foi apenas em 1993 que as coisas começaram a mudar com o lançamento do IBM Simon. E era um aparelho bem próximo do que conhecemos hoje como um smartphone. Mas a sua principal funcionalidade era apenas de enviar e receber e-mails. Mas apesar de todas essas limitações do IBM Simon, ali estava o conceito do que viria a ser os smartphones modernos. E tudo começou a mudar a partir de 2007, quando a Apple apresentou o seu primeiro iPhone, um dispositivo que conseguiu mudar tudo. Com sua tela touch de qualidade e um processador veloz e moderno, a gigante da maçã mostrou para o mundo que os smartphones ou celulares inteligentes eram realidade. Agora você já sabe que o smartphone é um celular ou um telefone inteligente com funções de computador. E hoje existem dois sistemas operacionais móveis dominantes. O iOS da Apple e o Android da Google. Mas o que é um sistema operacional, você vai descobrir no nosso próximo episódio do TechWiki. Um dois, um dois? Quando... Ah, eu... Fecha aí. Com um computador. Um dois, um dois? Computadores... Hum... Só foi... Em mil e no... O primeiro... Primeira... Que os smartphones... Neste mesmo dia e horário nas próximas... Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti